São 28 as peças que podem ser apreciadas na exposição More Design, More Industry, no evento internacional Art on Shares em Paredes, resultado do trabalho de 9 designers portugueses e estrangeiros em 11 empresas de mobiliário do Conselho. Foi um concurso internacional que foi lançado, obtivemos 77 candidaturas de várias partes do mundo, a maior parte eram portugueses. Acabámos por ter dois designers, uma que veio da Índia e outra que veio da Nova Zelândia, o resto vieram de várias partes do país. Aqui temos o resultado parcial de 8 meses de residências de designers em empresas de Conselho de Paredes e como o próprio nome indica, a ideia é que o facto de trazermos design das empresas absorverem o design na sua própria estratégia lhes trará mais competitividade e daí mais indústria. A introdução da inovação e da diferenciação, fomentando a competitividade, foram as principais linhas deste projeto. A ideia do design é um elemento fundamental na competitividade das empresas, porque muitas destas empresas são competitivas pelo baixo preço da mão de obra. Hoje em dia no mercado global é impossível competir-se por aí, porque temos os países do Leste e do Oriente a competir e não conseguimos sequer chegar aos preços que eles praticam. Portanto, aqui a ideia é evitar que estas empresas deste Conselho fechem, porque têm um know-how, um saber fazer artesanal e muitas vezes também aliado à própria tecnologia, que eu acho que é o único no mundo e acho que poderia ser explorado da melhor maneira. Há algumas empresas que aproveitaram efetivamente o facto de terem um designer ali full-time para desenvolverem linhas para serem apresentadas, por exemplo, em feiras para o próximo ano ou ainda este ano. E, portanto, todo esse trabalho eventualmente será produzido, mas não está aqui. As residências foram uma mais-valia para as empresas que se associaram ao projeto. O que é interessante aqui é o facto de os designers que vieram para estas empresas trazerem uma visão completamente diferente daquilo que é o mercado em que estas empresas trabalham. Portanto, os designers que as empresas contratam acabam por fornecer produtos de acordo com aquilo que é a identidade e a linha da empresa e estes designers, de alguma maneira, tentaram subverter isto, mostrando que havia possibilidade de conquistar novos mercados. A maior parte rompeu mesmo com aquilo que era o catálogo da empresa. Durante os oito meses, período de duração das residências, os designers candidatos foram acompanhados por cinco designers séniores.